Chegando o noticiário policial em nome de Mercomplice, na L220, quilômetro 6, próximo ao Grupo Coringa. AVM Brasil mais uma vez na frente, agora com táxi emergencial. Auxílio hospedagem, carro reserva, cobertura para terceiros, até 60 mil reais e auxílio para pequenos reparos. Arranhou, danificou seu veículo, AVM Brasil resolve. 999-940437, WhatsApp, é seu indico e garanto, Gênero Barbosa. A partir de agora, Plantão Policial. Os principais acontecimentos policiais em nossa cidade e região. Plantão Policial. Reportagem policial em cima dos fatos. A verdade, sem medo. Plantão Policial. Olá minha gente, bom dia, seis horas e quarenta minutos em Arapirá, com uma ótima terça-feira para todo mundo. Quem nos acompanha aqui no microfone é da primeira em tudo, 30 de maio de 2023. Está finalizando o mês de maio, daqui a pouco o mês de junho, mês junino. Muita gente se preparando, muitas festas, respectivas cidades. E as pessoas se preparem também para não fazerem coisas, né, que se tornem notícias e que não sejam divulgadas aqui. Tomem cuidado, viu? Somente em fechas juninas. Não se embriagar, não se envolver em confusão. Tomem cuidado vocês aí, vão se preparando. Se você for com essa tônica aí de que vai para alguma cidade fazer bagunça, cuidado para não virar manchete na área policial. Tá bom? Gente, vou fazer um alerta para vocês aí, ó. Cuidado com mensagens que se recebe. Eu recebi uma mensagem agora há pouco e tenho certeza que é de quadrilha. E é? Vou passar a mensagem aí para vocês. Passa, passa. Aí. Essa é boa. Essa é boa. E assim permaneça. Agora, quando for outra, aí o bicho pega. Aí é com a polícia. Aí a chinelada é diferente. Aí a lapada é diferenciada, né? Seis e quarenta e dois em Arapiraca, você do YouTube. Obrigado pela carona. Tá acompanhando a gente? Tá em casa, no seu smartphone? Deixa o teu like, curta, compartilha. Tá na sua Smart TV. Um abraço para você, no seu tablet, no seu computador. É lindo. Onde quer que você esteja, lindo. Muito bonito. É, já somos quase onze mil inscritos aqui no nosso canal da noventa e seis FM Arapiraca. Abraçando o Éverso José, Liana Santos. Tá acompanhando a gente em geral do Poço de Ano, lá no povoado Nicolau. Rapaz, precisa de um lugar para ter povoado, né? É, já é o Oceano também. Ah, né? A territorial maior do que Arapiraca, se você olhar direitinho, né? Se limita com diversas cidades, né? Um monte de sítio mesmo, povoados, como a gente fala. Um abraço para todo mundo. Pessoal, no bairro Primavera, um abraço. José Cícero Batista, um abraço para você. Valeu, Severina. Essa pula. Iracy Pereira, um abraço para você. Bom dia e uma felicidade para todo mundo. Valeu, Ana Célia. Bom dia para você também. De, da palanqueta, Wanda Maria, palanqueta dois, né? Palanqueta dois, lá em Igaci. Ela tá no pé de quê agora? Acho que ela subiu no pé de acerola. Cuidado, cuidado para não cair, viu? Seis e quarenta e três, olha. Uma menina de onze anos, matou padrasto com facadas no peito em União dos Palmares. Um homem de trinta e dois anos morreu no Hospital Regional da Mata. Esse caso, ficamos sabendo ontem, mas esse caso aconteceu no final de semana. Essa criança, de apenas onze anos, desceriu uma facada no peito do seu padrasto, Rafael Alves da Silva, trinta e dois anos, durante a discussão ocorrida no último sábado. O caso aconteceu no bairro Sagrada Família, na periferia de União dos Palmares. Na verdade, uma mulher de onze anos, uma criança de onze anos, sexo feminino, onze anos. Segundo informações de testemunhas, o homem passou o dia em um bar próximo à sua residência, consumindo bebidas alcoólicas e por volta das quinze e três foi pra casa, onde continuou bebendo, acompanhando a sua esposa e amigos. Rafael tinha ingerido cerca de cinco garrafas de pitou ao longo do dia. Por volta das vinte e dois horas, começou a discussão entre Rafael e a criança. O homem teria pedido para que a menina saísse da porta e fosse pra dentro de casa. Ela não gostou do jeito que ele falou e começou a discutir com ele. Olha que coisa aí, viu? A polícia, uma testemunha contou que a menina começou a xingar o homem e a trocar ofensas e, em seguida, começou a agredi-lo onze anos. Em determinado momento, para se defender das agressões, o homem teria empurrado a criança, fazendo-a cair e machucar a boca. Foi nesse momento que a menina foi até a cozinha, escuta o que eu tô falando, viu? Foi até a cozinha, pegou uma faca. Quando percebeu que a criança estava com a faca em mãos, o Rafael chamou ela de assassina e disse que seu pai, o já falecido, era um bandido. Eita! E despertou a ira da criança. O cara passou o dia bebendo, chegou em casa e foi beber de novo. Aí, discutiu lá com a criança e ele para trás dela. Empurrou a menina, bateu com a boca do chão, cortou a boca, a menina foi dentro de casa, pegou uma faca e ele chamou ela de assassina e disse que o pai dela era um bandido. Sem hesitar, a criança decidiu um golpe certeiro no peito do padrasto com a faca. Ela se preparava para golpeá-lo novamente quando ele segurou a sua mão seguindo a tomar a faca, conseguiu tomar a faca. No entanto, ele perdeu muito sangue e acabou ficando sem forças, no momento que foi socorrido ao Hospital Regional da Mata, onde foi submetido a cirurgia de emergência. Ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no dia de ontem. O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou a criança até o centro integrado de segurança pública em Murici, onde foram realizados os procedimentos. O conselheiro Alisson Pereira, que atendeu o caso, contou, inclusive tem uma informação aqui no portal BR-104, que conversou com a criança e com a mãe, e que já estava preparando o relatório, pois foi encaminhada para a promotoria do Neus Palmares, para dar continuidade às investigações e tomar as medidas necessárias de acordo com a legislação. Olha que coisa, que história é essa, viu? Misericórdia. Trinta e dois anos, o rapaz faleceu. O repetiu o que aconteceu, ele passou o dia bebendo, né? E por volta das quinze e trinta, foi pra casa, continuou bebendo com os amigos, na companhia da mãe da criança, e depois, tome cachaça de novo. Por volta das dez horas, isso é uma discussão entre o rapaz que morreu, para trás da criança, e aí o homem teria pedido que a menina saia-se da porta, fosse para dentro de casa, ela não gostou do jeito que ele falou com ela, começou a discutir com ele, depois que começou a trocar farpas, ofensas, em seguida começou a agredi-lo. Em determinado momento, para se defender, ou seja, ela partiu para cima dele. Em determinado momento, para se defender das agressões, o homem teria empurrado a criança, fazendo-a cair e machucar a boca. Foi nesse momento que ela foi na cozinha, pegou a faca e tacou-lo na região do peito. E ela ainda conseguiu segurar a faca, mas aí ele perdeu muito sangue, foi encaminhado ao hospital e veio a falecer no dia de ontem. Esse fato que aconteceu na periferia de União dos Palmares. Que coisa, viu? Que coisa. Seis e quarenta e sete aqui na cidade de Arapiraca. Tive que ler mesmo para ver o que realmente era, viu? Misericórdia. Eita, um abraço ao amigo PC. Bom dia, Jande, a todos que fazem a noventa e seis FM. Melhor programa de notícias de Alagoas. Valeu, PC. Um abraço para você e a todos aí no SISCO, na cidade de Craíbas. Um abraço a todos os policiais civis, aos também guerreiros da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Maria Rosa, bom dia, de Geraldo Ponciano. Jorge Alves, um abraço. Um alô para o meu irmão Sargento Nildo, que está em idade nova hoje. Um abraço para ele, Nildo. Está em idade nova hoje, né? Parabéns para você, Claudio Ivan. Batinhas, Arapiraca acompanhando a gente. O Angeval também acompanhando. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Olha, teve ação da polícia por parte do policiamento de trânsito aqui na cidade de Arapiraca. Fiscalização, motocicletas sem registro de base do DITRAN. Combate abusivo de descarga-leiro, que é famoso de turbal. Condutores, os escapamentos que utilizam a moto de forma errônea. Motoneta, ciclomotores. Essa fiscalização tem se identificado aqui em Arapiraca nos últimos dias. Principalmente das cidades que compõem a região do 3º Batalhão de Polícia Militar. Ande certo para não dar nada errado. Está certo? O que é não dar nada errado? De você ser parado da Blitz e ficar com o seu vento retido lá. Enquanto você resolve os problemas dele, os BOs. Se não resolver os problemas, aí a moto vai ser guinchada para o pátio do DITRAN. Consequentemente, a multa, que seria pequenininha, ela vai se tornar desse tamanho. Então, procure cara pálida. Andar de forma correta, tá bom? A polícia está na rua para isso. Fazendo o seu trabalho, intensificando, fiscalizando. Condutores sem habilitação, condutores sem capacete, condutores dirigindo de sandália ou sem alguns equipamentos de segurança, principalmente uma luz de moto, é R$ 15,00 uma lâmpada. Ô Josué, quanto é a lâmpada da sua moto? A mais fraca que tem, diga aí. Diga aí. A sua moto que é uma Kawasaki Ninja, né? Ele disse que é R$ 20,00 a moto. Está vendo aí? R$ 20,00. A moto dele é a Ninja, daquela 2.500 cilindrada. Nem o avião pega. O maior jato veloz do mundo. Está vendo aí? Nem isso, rapaz. Os caras se atentam para trocar a lâmpada de uma moto. Brincadeira. É a zombada da própria sorte, né? Porque pode causar um acidente, não só ele bater as botas e ir para a caçuleta, como também ainda atrapalhar a vida do povo. De quem não tem nada a ver, por imprudência de um irresponsável como você aí, que não bota uma lâmpada na sua moto ou no seu carro. Faça isso não, cara pálida. Tem amor à sua vida e à dos outros também. Agora se você não tem a sua, é problema seu. Agora é o que mais se ocorre aqui na cidade de Ayapirá. O subtenente Willis, inclusive, já falou para a gente aqui, no microfone da 96, a questão de alguns condutores que sequer compram a lâmpada de uma moto e ainda vem com desculpa esfarrapada. Peraí, peraí. Puna mesmo. Meta a lacaneta. Meta a lacaneta. No final de semana, a guarnição, inclusive, do CISO, realizou uma operação no centro da cidade de Laguna Canoa. Essa informação foi confirmada. Foram flagrados condutores de motocicleta com o cano de escape alterado. É uma descarga livre. Teve também alguns atos confeccionados, como infração de trânsito, sendo por descarga livre. Três por conduzir veículos sem posse de CNH. Dois usando calçados que não se firmam nos pés. Um sem equipamento obrigatório do veículo. Em Teotônio de Vilela também está acontecendo algumas ações. Em Arapiraca também. Algumas motocicletas que foram apreendidas com descarga livre. O cara teve que ficar lá. ele buscar o cano original da moto para retirar a moto. Mesmo assim, já ganhando uma multazinha. Para prender. Viu? Que não tem quem aguente, não. Fazer a ruaça, rapaz? Oxe! O que é isso? É brincadeira? É proibido? É proibido. Então tá aí. Tá dando o recado a você. Polícia tá na rua pra trabalhar, pra fazer o seu trabalho e manter a ordem. Um abraço já de Saraújo. Um abraço pra você. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Daqui a pouco trazendo mais informações e algumas ações por parte também da Polícia Civil do Estado de Alagoas. Daqui a pouco vamos trazer detalhes importantes. Um abraço pro Tendendo Valdeci. Obrigado pelo carinho. É, rapaz. É brinquedo não. Os caras fazem a baderna e ainda quem tem razão. Fica difícil, fica difícil. Deixa eu trazer informações aqui da região de Palmeiras dos Índios. Teve uma questão de suicídio registrado por trás de uma concessionária. Ali no Graciliano Ramos, em Palmeiras dos Índios. Esse fato aconteceu ontem. Deixa eu ver. Por volta das dezesseis e trinta e dois, vítima do sexo masculino, vinte e um anos. Deixa eu ver aqui. Teve, inclusive, esse rapaz aqui. A informação do bairro Graciliano Ramos, em Palmeiras dos Índios. O guarda de São que foi solicitada para o local constatou que, segundo os familiares, a vítima tinha se separado da esposa há pouco tempo e não aceitava a separação, mas não aparentava depressão. A vítima, depois do almoço, saiu de casa, da casa da sua irmã e foi para a casa da mãe. E foi encontrado pela sua irmã, conhecida como Jaqueline, que assinou as autoridades. Ele amarrou uma corda no telhado e depois tirou a própria vida. Está aqui a informação do décimo batalhão de Palmeiras dos Índios. Vou trazer aqui a informação do Instituto Médico Legal, já que o pessoal esteve por lá na cidade de Palmeiras dos Índios, ontem à tarde, quando foram acionados para exatamente esta situação. Vamos ver aqui. João Vitor e Isidoro da Silva. Jovem, rapaz, vinte e um anos, né? O procedente da rua Doroteu Marques Luz, um, dois, cinco, em Palmeiras dos Índios. Está aqui a informação confirmada pelo Instituto Médico Legal. Teve furto na região do décimo batalhão, Pelopes um e dois. Estava em rondas pelo conjunto Brivaldo Medeiros. No momento em que a senhora assinou o chamão das guarnições, ela relatou que seu filho, que morava em sua residência, havia chegado na noite do último sábado com a motocicleta preta, que desconfiava da procedência da moto, pois seu filho já teve alguns registros de ocorrência em seu nome. Então, a senhora convidou os militares a entrar na residência. O efetivo militar visualizou a motocicleta Honda CG preta, de placa NMJ 4501, na sala da residência. Após ser feito a consulta ao sistema do DETRAN, o registro de ocorrência foi encontrado relativo à moto. Entretanto, quando as guarnições iam se retirando da casa, a mão de acusado falou que seu filho estava escondendo algo em cima do forro da casa. Foi solicitado pelo efetivo que ele tecesse. E estava em cima da casa aí, a informação aqui. Estava escondido em cima do forro da casa. O cara estava escondido, rapaz. Com isso, a polícia questionou quem era ou de quem era a moto. Ele respondeu que era de propriedade do seu patrão, conhecido como Neno. Ao entrar em contato com o suposto proprietário, ele informou que a moto não era da sua propriedade. Momento no qual o indivíduo confessou de ter furtado a moto na frente do bar da mangueira. Após isso, foi informado pela irmã do suspeito que o indivíduo proprietário da moto estava à procura do veículo. A guarnição foi até o local do trabalho do possível proprietário, mas não o encontrou. Logo em seguida, as guarnições foram informadas pela central do 10º Batalhão, que a vítima estava no cisto Palmeiras dos Índios. Após isso, as partes envolvidas, juntamente com a moto, produto e furtos foram conduzidos para a central de flagrantes aqui na cidade de Arapiraca, onde os procedimentos cabíveis foram tomados. Olha pra aí. A mãe, viu? A mãe que chamou a polícia. O filho não é peça boa, pelo que diz aqui. Ela mesma falou aqui, em relato, que é aqui no BO da Polícia Militar 970565. Que o seu filho já tem umas coisinhas já com ele lá, pesando contra ele. Acho que ele viu a chegada da polícia e se escondeu no forro da casa. A mãe disse, ó, tá aqui em cima. Abulei, desça. Desça. Pronto. Olha aí, a bronca aí. Furtou a moto. Ainda disse que a moto era do patrão. Ainda quis jogar o patrão no fogo. Eita, meu Deus. Bota ele pra rua, patrão. Bota ele pra rua. Vai ficar detido pra prender. Porto legal de arma de fogo. Lá na região de Palmeiras dos Índios. Mais precisamente, não só. Do 10º Batalhão que abrange outras cidades, esse fato aconteceu em Mar Vermelho. No município de Mar Vermelho. Porto legal de arma de fogo de uso permitido durante o serviço do dia. A guarnição estava em rondas. Foi acionada para averiguar uma denúncia do indivíduo de boné branco que estaria armado num bar do vaqueiro. Também conhecido como Bar do Gerônimo. Na rua Coronel Álvaro de Almeida. Região Central do Mar Vermelho. Em frente à praça. A guarnição foi ao local. Abordou o indivíduo que estava embriagado. Que não esboçou nenhuma reação. E que foi localizado em sua cintura. Um revólver Taulos, calibre 38 de numeração. Com seis munições intactas. Que em seguida chegou ao local. Seu filho, Gerson. E a guarnição solicitou que ele acompanhasse os procedimentos seguintes. O indivíduo foi conduzido ao cisco de Viçosa. Onde foi apresentado junto com o material apreendido. Sendo lavrado o auto de prisão. E flagrante por porte legal de arma de fogo. Esse fato aconteceu em Mar Vermelho. Região que é atendida também pelo décimo batalhão de polícia. Da cidade de Palmeiras dos Índios. Que coisa. Cheio de pau. Tava uma pistola, um revolvão, um quarto. Polícia, epa. Vá pra cá. Pode não. Aqui em Arapiaco eu vou trazer só alguns detalhes. Teve furto de veículo em residência. Guarnição da RP. Foi deslocada para verificar uma possível situação de furto de motocicleta. No local. A vítima informou que após chegar na residência. Notou que seu veículo. Uma motocicleta Honda modelo B 125S. De placa ORG 1844. E de cor vermelha. Foi furtado no interior da residência. E de acordo com a vítima. A residência estava sem morador. Fazia alguns dias. A mesma não soube relatar o dia em que ocorreu o furto. A proprietária foi entrada a registrar o fato na central de polícia aqui em Arapiaco. Esse fato aconteceu no bairro São Luís por trás da autoescola Aurora. Ponto de referência aqui. Teve também furto de veículo registrado aqui em Arapiaco. A motocicleta Honda CG 150 Titã de placa ORH 0778 com vermelha. Foi informado que a motocicleta foi estacionada nas proximidades da praça do Abacaxi do bairro Baixão. Porém, ao retornar o veículo não se encontrava no local. A vítima já estava em deslocamento para a central de polícia para os devidos procedimentos. Isso aconteceu por volta das 11 horas e 39 minutos. Teve também mais uma situação ali por trás do Arapiaco. Ao lado do Arapiaco Garden Shopping. Olha, os ratinhos de moto voltaram a aprontar de novo na região. Alô, polícia! Começaram de novo, viu? Eles roubam um pouquinho de moto ali, passam um tempo sem ir e depois vai de novo. Furto de motocicleto, a Honda CG Titã 150 Mix de placa NMA 8J77 com vermelha. 2009, Honda CG Titã 150. O veículo que foi estacionado na rua José Jairson Nunes, no bairro Santa Divirgens, para o retornar ao local, canto mais limpo. A moto tinha sido furtada, crime de autor desconhecido, feito alerta às guarnições. Isso por volta das 10 horas e 31. Voltaram de novo a aprontar naquela região. Tem uns mando e viludo ali, que estão tocando terror de novo. Se for contabilizar, estamos afinalizando meio de maio. Quantas motocicletas foram roubadas naquela região? Não vai passar mais de duas horas só relatando aqui, uma por uma. Então a polícia, mais uma vez, dá um reforço ali, né? Aumentar um pouquinho ali o fluxo, para ver se os caras dão um sossego, dão um sossego. E eu costumo dizer, proprietário de motocicleta, comprar uns 20 metros de corrente, uns 10 cadeados, viu? Uns vergalhão, para chumbar a moto no chão, ver se esses miseráveis conseguem roubar. Pelo amor de Deus, os caras, misericórdia, ninguém tá, ninguém tá, tá salvo dessas almas aí não, viu? Ninguém tá salvo não. Mas quanto mais você se precaver, é melhor. Tá bom? Estacionar ali naquela região é complicado. É complicado. Sete em ponto aqui na cidade de Arapiraca e daqui a pouco, Josué, eu vou trazer, deixa eu trazer pelo menos uma informação, né? Através de algumas delegacias especializadas. Eu vou trazer a informação do chefe de operações do 23DP do Pilar, o Emerson Pereira, falar um assunto daquela região, o que aconteceu e ele tá relatando pra gente aqui. Vamos acompanhar o Emerson Pereira, chefe de operações do 23DP. Põe na tela, Josué. A polícia civil, por meio do 23DP, já tomou todas as providências em relação ao estupro que ocorreu no domingo, aqui na cidade do Pilar. O indivíduo cometeu o estupro no domingo pela manhã e foi conduzido a essa praia dos flagrantes. O procedimento já foi encaminhado à nossa delegacia e no prazo legal será encaminhada à justiça do Pilar. O fato que aconteceu na região, a gente tinha relatado ontem, então a polícia tá investigando, tá dando prosseguimento naquela região de novo, essa questão de estupro. A polícia tá fazendo seu trabalho investigativo e que, conforme as informações, essas pessoas vão ser presas e, consequentemente, vão pagar pelo crime que cometeram. Isso não tenha dúvida. É um trabalho que conta com o apoio sempre da sociedade e da população através do 181. É o Disque Denúncia. Um abraço aqui pra todos da 96. Um abraço pro meu compadre, o Alisson, no mercado. Um abraço, valeu. Tá bom, essas batingas. Pinta, José, um abraço pra você. O Danês Galindo, um abraço. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Júnior Araújo, um abraço pra todo mundo. Diego Oliveira tá em Campinas, tá acompanhando a gente. Valeu pelo carinho, curta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tá chegando o nosso Izzy Cavalcante, Rose Farias, Leonardo Costa, Sandro José. Pelas ruas da cidade, no Motolink. Aqui o nosso querido Josué Amaro, o Pirulito, o Van Rocha, o nosso querido Manguinha. Tá com sede, tá com sede, tome água, viu, nego? Tá com sede, tome água. Sete e um. Hoje é terça, não é sexta. Tenente Willams, cadê? Põe aí pra gente ouvir. Vamos lá. Bom dia, 96. Bom dia. Bom dia, Izzy, Jânio, Barbosa, todo mundo. Olha só, Jânio, sobre esse problema. Alguém liga. Falando roubo de moto, furto de moto, como você tá falando aí. Infelizmente, é tipo o gato e o rato. Quando a polícia tá no canto, o cara furta moto no outro. É verdade. Amigo, tem que ser feito o combate, é na causa. E qual é a causa? É o comércio de peças de moto roubada. Mercado negro. Que tá aí dando na cara por todo canto, em Anapiraca, na rede social, no OLX, em vários perfis de Facebook. E não se tem um combate efetivo. Depois que esse crime tá ocorrendo. Né? Tem que haver um atenção maior aí, da polícia civil, das refazes, etc. O nosso na rua, a gente tá fazendo aos pouquinhos. Bom dia. Verdade, concordo. Aqui é o Willems. Concordo, concordo. Platão de trânsito, terceiro batalhão. Inclusive, fazendo belíssimo trabalho, a gente passou agora há pouco essa informação sobre algumas ações para tirar a circulação que anda errada aí com a sua moto, com o seu carro, com o seu veículo, fazendo arruaça com aqueles famosos coiotes, torbaios, lá, do lado da bexiga. Lá pra ir. Se o Josué botar, eu vou denunciar, fazer a matéria dele. Ele não faz isso, não. Sabe que eu não gosto disso. Né, Josué? Se ligue. Se ligue. Se é palmeirense, é gente boa também, viu? Se ligue, se ligue. Um abraço. Não. Para com isso. Ninguém aguenta amanhã essa zoada, não. Poxa, ele não aguenta usar do pé do ouvido do povo aqui. De todo dia, na rua, pra cima, pra baixo. Moto que passe lá direito e ainda dá dedo pro cara. Misericórdia. Bota pocando, Ternitum. Bota pocando. Bota pocando. Bota pocando. Porque quem for podre que se quebre, viu? Eu não tenho medo da polícia. Eu não ando errado. Tem gente que não pode vir com o cara da polícia e treme todinho. Oxi, oxi, oxi. Quem? O Júnior de Olho Lago das Flores? Homem. Faça isso não, viu? Exi, marido. Eu não tenho medo da polícia. Eu não tenho medo de ser abordado, porque eu não ando errado. Eu não sou bandido. Meu veículo tá emplacado. Não ando nada de lixo pro meu carro. Pode parar mil vezes, polícia. Quer revistar? Bota na parede, né? E revista. Será? Comigo não tem problema, não. Eu não tenho medo nenhum, não. Eu não tenho medo, não. Agora, quem deve, tem. Fica treme. Parecendo um esqueleto. Tremei na ave maria. Quando vem, não pode ver um giroflex ligado. Já encorre logo o carro. Deixa o carro pra lá. Vai-se embora de pé de casa. É o mesmo que tá falando comigo, ah? É, eu não sei, não. Se você quiser, que pague pelos seus problemas aí. Eu não devo nada, só devo a Deus, viu? Só devo a Deus. Porque eu tenho conhecimento. Eu só tenho devo a Deus. Eu só sei que a Deus. Agora aqui, aí, meu irmão. Converse. Converse muito, manhoso. Ah, falei não de Mercoplaza. A L duzentos e vinte quilômetros e seis, próximo ao Grupo Coringa, VM Brasil. Mais uma vez na frente, agora, com taxa emergencial, auxílio hospedagem, carro reserva, cobertura para terceiros até sessenta mil reais e auxílio para pequenos reparos. Arranho danificou-se o veículo, a VM Brasil resolve, ligue nove 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 quatro zero quatro trinta e sete ou WhatsApp. Essa eu indico e garanto.